Neste terceiro filme da saga, continuamos acompanhando Jason Bowen, interpretado por Matt Damon, um homem que vive sem país e sem passado após ter sido submetido a um treinamento brutal por pessoas que não se lembram ou não conhece. Ele é uma sofisticada arma humana, perseguida incessantemente pela CIA. Após sua última aparição ele decidiu sumir para sempre esquecer a vida que lhe foi roubada. Entretanto uma matéria em um jornal de Londres, que especula sobre sua existência, faz com que ele torne-se mais uma vez um alvo. O programa Threadstone, que criou Bowen, já não existe mais, mas serviu de base para o programa Black Briar, desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Este novo programa desenvolve a geração de novos matadores treinados secretamente pelo governo, e acreditam que Bowen é uma ameaça que deve ser eliminada de uma vez por todas. Já Bowen vê neles uma oportunidade de descobrir quem realmente é e o que fizeram com ele. Na sua busca em desvendar todo o passado que o condena, ao mesmo tempo em que é procurado pela CIA e caçado por assassinos profissionais a mando de novo a voz, vivido por David Stataia. Ele faz amizade com o jornalista Simon Ross, interpretado por Paddy Considine, e acaba se encontrando novamente com uma colega de equipe, Nick Passons, interpretada por Julia Stiles. Enquanto isso, a agente Pamela Lange, vivida por John Wallen, começa a ficar desconfiada de Noah, que quer acabar com Bowen e custe o que custar. Legenda Adriana Zanotto